Boa tarde, eu sou o Pia, estamos começando o Radar desta quarta-feira, dia 12 de março, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E lembrando que o Radar, ele pode ser visto na TV aberta, no canal 7, mas também pode ser visto através da internet, lá no Facebook, na nossa página Radar TV. Ali uns minutinhos antes do programa começar às 6h30, aparece um link em cima e tu clica ali e assiste o programa ao vivo. No Radar de hoje, vamos conversar com a Ana Chala, que é editora do jornal da Universidade UJU, que é uma publicação mensal da Secretaria Social da URGS. O jornal já tem 17 anos e na edição agora de março, de retorno às aulas, exibe uma reportagem muito interessante sobre o início da ditadura no Brasil, há 50 anos atrás. E quem faz um som ao vivo hoje é a banda Jogo Sujo, que vem fazendo um som ao vivo aqui no estúdio. O grupo já existe desde 2007, em 2009, chamaram a atenção aí através de um tributo que eles fizeram aos cascaveletes. A banda chegou a dar uma paradinha aí em 2012, voltando em 2013 com tudo. E hoje estão aqui no Radar para fazer um som para vocês. Se liga aí então no Radar de hoje, Jogo Sujo. Vamos nessa! Música Música Você não tem medo de ninguém A noite é nossa amiga Vamos entender o que é que tem Garotas Sempre querem mais Uma diversão E agora quem vai ganhar Baby Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Garotas dançando e cerveja no chão Aqui só toca Fuck you Você não tem medo de ninguém Você não tem medo de ninguém Garotas 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 Sempre querem mais Garotas Uma diversão E agora quem vai pagar Baby Tá todo mundo louco Parando Ela tá dançando e cerveja no chão Aqui só toca Rock é Estou com a carinha Estou com a carinha Estou com a carinha Oh, oh, oh Baby Tá todo mundo louco Garotas rancando Cerveja no chão Aqui só toca rock and roll 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 Esse é o som da banda Jogo Sujo Daqui a pouquinho, rapaziada, volta pra fazer mais um som aí E falar um pouco aí sobre o trabalho deles Eu converso agora com a Ania Chala Que é editora do jornal O Jú, o jornal da universidade Vou mostrar pra vocês aqui Eu falei que o jornal tinha 17 anos, né Ania? Mas vai completar 17 anos esse ano, né? Em setembro a gente fecha 17 anos de funcionamento ininterrupto E, bom, é um jornal que a gente faz com todo carinho, todo mês, né? É um jornal que circula dentro da URGS No campus centro, campus vale, campus olímpico E também nos espaços culturais da universidade, né? Ania, tu tá desde o início do jornal? Não, não, eu entrei no jornal no final de 2004 Antes havia uma outra turma A gente já teve um... O jornal, inclusive, tinha um projeto gráfico bastante diferente, né? E agora a gente deu uma mexida o ano passado Até mexemos no formato novamente Como eu mostrei pra vocês da capa do jornal Tem uma capa bem interessante Com uma reportagem sobre o início da ditadura em 1964 Agora é volta às aulas também Eu queria falar sobre essa reportagem A importância também desse assunto nesse momento Pois é, a nossa equipe, quando pensou essa pauta Justamente pensamos num retorno às aulas E numa... Abriu um momento pros alunos refletirem A respeito desses 50 anos do golpe Procuramos várias fontes E ouvimos o pessoal da história, da economia, do direito, né? Pra falar, afinal, o que foi essa ditadura Que durou 21 anos, né? E o que significa a gente hoje olhar pra trás E entender melhor aquele momento, né? Nós estamos agora com a Comissão da Verdade Em funcionamento Ela gerou muita expectativa, né? Como vai funcionar essa Comissão da Verdade? Olha, a Comissão da Verdade tá funcionando já, né? Já teve a apresentação de um relatório preliminar Mas até agora a gente se sente um pouco frustrado, né? Porque se fica numa expectativa muito grande, né? E se espera uma punição, né? Você acha que tem muita coisa desse período que ainda tem que ser resolvida? Ah, com certeza, com certeza Muitos documentos não vieram à tona, né? Muitas histórias têm que ser contadas A universidade, a URGS e a exemplo de outras instituições Tem produzido muito material, muita pesquisa a respeito, né? Nós temos ali na URGS o pessoal da História, né? Que tá fazendo um belo trabalho nessa área Pesquisando documentos Descobrindo histórias que não eram do conhecimento público Apareceram muitas coisas que não se sabiam Sim, inclusive em termos, assim, de documentos Que apareceram por acaso, né? Como foi noticiada em outros jornais aqui do Rio Grande do Sul E o pessoal da História tem se dedicado a pesquisar isso, né? A descobrir, afinal, como é que aconteceu isso, né? Dar publicidade, estudar, procurar entender, né? Como é que isso aconteceu A nossa ideia é realmente, 50 anos depois, olhar para o golpe Olha, isso aqui, gente, isso aqui foi ditadura, né? A gente agora tem uma democracia que tem uma série de defeitos, né? A gente busca mais espaço, quer mais participação, né? Quer uma melhoria da classe política Mas que foi muito melhor do que aquele período Não, ainda, pelo amor de Deus, é democracia, né? Então, é como uma das fontes aí da matéria diz Olha, não dá para dizer que vivemos uma ditadura Não, não é assim, né? Uma ditadura foi uma coisa bem mais complicada Inclusive professores da URGS, 64, 69, foram afastados Foram afastados Todas as universidades Por que isso aconteceu? Esse afastamento se chamou os expurgos na universidade, né? E a URGS foi uma das mais atingidas A universidade que, num primeiro momento, teve 17 professores expurgados Quer dizer, expulsos, demitidos, afastados Isso era uma visão daquela doutrina de segurança nacional, né? Que procurava via comunista em tudo que era lugar, né? Via cabelo em ovo Então, foi aplicada essa medida, né? E a URGS foi uma das universidades que mais sofreu A USP também teve essa intervenção A UNB mais ainda, né? E esses professores eram grandes nomes A gente ligada ao curso de filosofia O Gert Bornheim, o Angelo Ritch Essas pessoas foram, eram grandes nomes E de repente foram afastados E de repente foram afastados, né? Da universidade Alguns nunca mais voltaram Outros, depois que houve a anistia e a abertura Retomaram as classes, né? Foram reincorporados Mas boa parte deles, não A matéria completa Vocês leem no jornal Que está bem interessante essa matéria Eu queria que falasse sobre o jornal em si Como é feito o jornal É feito por estudantes Ou por profissionais da comunicação Nós temos uma equipe mista, né? Nós, agora, inclusive, nessa semana Iniciamos o processo de seleção Nós trabalhamos com uma equipe de profissionais E um grupo de quatro bolsistas do jornalismo, né? Ali da URGS mesmo E a gente procura oferecer a esses estudantes Uma oportunidade de, realmente, de formação profissional, né? De aprimoramento do texto Claro que a gente já escolhe os melhores candidatos, né? E aí esse pessoal que fica conosco nove, dez meses Eles produzem uma matéria por mês A gente acompanha essa produção, né? Procura fazer com que a cada número O texto deles seja melhor A reportagem tenha mais qualidade De maneira que quando o pessoal sair de lá Bom, é fácil conseguir colocação em outro veículo Legal É um jornal bem interessante Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui A Contra Capa Tem um ensaio, sempre a Contra Capa É um jornal mensal Eu queria que tu falasse pra gente Sobre a distribuição rapidinho Onde se encontra o jornal E também as redes sociais que vocês Que quem não tem jornal físico Pode acessar as matérias do jornal Sim Esse jornal tem uma tiragem de 14 mil exemplares Ele circula, basicamente, dentro da URGS Nos espaços culturais No cinema universitário Salão de atos Bares e restaurantes Do campus, né? Tanto do vale quanto do centro E ele... Tiragem de 14 mil Circulação Facebook vocês têm? Ah, Facebook Nós temos uma página no Facebook Com atualização diária E também é possível ler e acessar a edição completa Pelo site da URGS www.urgs.br Entra ali e acessa o jornal Legal, quero agradecer a tua presença Obrigada A minha chala, que é editora do jornal Editora-chefe do jornal A gente faz um pequeno intervalo E já voltamos com mais radar Nesta quarta-feira Não, sai daí Música 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 Obrigado.